O organizador do Boto Vermelho, uma salva de palmas, por favor. Eu sou envolvido de apresentar o Boto Vermelhinho, KDA Imunata. E boa noite para o TudoXinho, a comissão organizadora do Vermelhinho. Vamos lá! Aí está a comissão aí do Vermelhinho. Vamos aplaudir, vamos aplaudir aí os professores da manhã. Aí está formado aí, colaboradores do turno da manhã. Todo mundo aí. Aí está a comissão do Vermelhinho. A presidente é a missa do Vermelhinho. Já está toda bonita também aí. Aí vamos aplaudir aí, pessoal, do TudoXinho. Agora eu quero ver, cadê a galera do Vermelhinho? Aí, isso! Olha, todo o Vermelhinho! Aí vem a batucada chegando. A batucada está vindo aí. É? Os seus componentes já estão vindo aí. E justamente a batucada vem a rainha da batucada. Vamos lá! Pode chegar! Cadê? Pode trazer a batucada. É isso aí! Então, de mais nada, enquanto se prepara aí, nós vamos ver aí o vídeo. Porém, o TudoXinho traz a sua apresentação do Boto Vermelhinho em Rio, com o seu tema Vida, quem é? E cada item será representado por um aluno da escola, ou seja, crianças de 4 a 5 anos de idade. Esse trabalho foi organizado pelos professores, coordenação, direção e todos que fazem parte do quadro de funcionários dessa escola, que não mediram esforço para fazer uma bela apresentação para todos os presentes. Está certo? Então, vamos começar! A batucada está chegando. E aí os componentes com seus trajes tradicionais ali, vermelho e branco, e com botinha ali na frente. E a rainha no meio. Vamos lá, ninguém! É o Senhor da Batucada! A força da situação é o direito que se aporte o mundo inteiro. Vamos lá! É o Senhor da Batucada! Vamos lá! É isso aí! Aí está a nossa batucada! E a rainha da Batucada já está no início. Aí está! Sem presentes, essa a nossa batucada! E a nossa rainha é servida! Aí está! Abre a sua mão! Abre a sua mão! Abre a sua mão! Isso! Abre a sua mão! Essa é a rainha dança! A batulha! A batulha! A batulha! A batulha! A batulha! A batulha do meu coração! A batulha! Mostra a nossa e o nosso amor! A batulha do meu coração! 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 E o que é o Mato? Acha-lheu o Mato? Vamos pra mim! Vai estar a rainha da nossa madrugada representando a madrugada valense Essa é a Fernanda que está aí representando a nossa bonita saída e reina né? Representando aí a madrugada que está aí Chegou! Essa é a evolução da nossa marinha dominada Chegou a madrugada que a pesquisa que não tem essa galera que te gostar de fazer essa é a Fernanda e a evolução a madrugada a madrugada e a minha que está aí a minha e 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 aí A gente está... ...presentando a Copa do Pai Leda. Atenção! Agora vem! Atenção! Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê a gente? Oi! Senhoras e senhores presidente! Atenção! 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 Para a reverência chadâmica! Para a reverência! A Szia! Rafa Ledaolveda O primeiro destaque é a nossa Orquestra de Arte. Ela é livre aí, em quatro horas. Além da longa grande, cruzem a conga e os pescadores. E quando a palavra já apareceu, ela vai nascer tudo. É cheio de estranheiros. E caminhando em terceiro, o Pinato, a Tartarulha. E a linha é muito grande. Brincamente. Aí está a nossa Orquestra de Arte. Atenção a música da Orquestra de Arte. Aí está a apresentação. Vamos ao votinho, vamos ao votinho aqui. Essa é a Zayane. Atenção a música da Rádio e a outra. O votinho aqui é o Vídeo. Atenção a música da Rádio. Atenção a música da Rádio. Atenção a música da Rádio. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai lá, 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 a gente vai Vai Cian 멈! Esse aqui é... Aqui está, esse aqui é! Sensacional! Essa é a lei! A escala de Lisbeth! É a direita que a gente utiliza Muita roda essa corada A salva-se, a salva-se A salva-se, 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 a salva-se! A cadaventa, onde você foi? A estima dose, Que morro que nem em ator-se... A salva-se, a salva-se, Veja o segundo a ele, Pra fim, do nosso Para já seri Jálica! A salva-se, Vamos fazer o ponto a introdução O Dervosa e o Camoão da Câmara de Pédula Vamos fazer essa garota ali Vai estar Atenção Vamos chamar a sua apresentação Um, dois, dois, dois Um, dois, dois E aí, vamos lá, vamos lá. E é o lugar de um lugar que vai levar a batocada mais da Inglaterra. E esse é o dia de hoje, as minhas reações, é o seu caminho. Essa é a sua reação, é a evolução. É, é já, é o dia de hoje, fazendo sua reação, a sua reação. É, é o dia de hoje, esse é o dia de hoje, fazendo sua reação. A minha reação, é o dia de hoje. E é o dia de hoje, as minhas reações, é a evolução. E é o dia de hoje. É isso aí, gente! Vamos lá, vamos lá! Vai já a apresentação e a evolução é muito bem, velho! Existência 1, vai já, tá bem, velho! Vamos lá! Atenção! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer a apresentação agora para os primos! E tribo feminina! A tribo masculino dos Guerreiros Carmaris! E a tribo em Paris, os que chegamos! Aí vem! Aí vem! Aí vem! Aí! Aí vem! Aí vem! Vamos lá! A nós temos, mas que chegamos! E a menina A menina A menina Os guerreiros caram na camara E o artigo Vamo no Cura A menina A menina A menina A menina A menina A menina Os guerreiros caram na camara Masculina Os guerreiros Os guerreiros caram na igreja E as guerreiras Votam tudo isso aí A menina masculina e a menina A menina masculina A menina masculina A menina A menina masculina A menina masculina Doar A menina feminina Os guerreiros caram na camara Não parece Os guerreiros caram na camara Ou não é 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 Eu sou O rio Bota Mas nada, essa foi a apresentação muito rica das guerreiras mundiais e dos guerreiros heróis, as senhoras e senhores prazeres, essas são as crianças, o ódio é chora, Morte pega o trabalho, deixa a bota de casa, caia para de cidadão, cubra de cidadão, Aí! Você que está indo, você que está indo, e o cantinho também é lindo aqui. Vai estar! Essa é a apresentação da orientação masculina e feminina. Os guerreiros canarins e os guerreiros monoclos. Essa é a sua apresentação do feminino, melhor, bem ao lado dos cantoxá. Atenção! 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 Aí vem! Na frente das línguas masculina e feminina, o braço do chá. Vem recebendo o cabelo do pescador. Vai estar o cabelo do pescador. Aí está o nosso do chá. É o nosso pescador! É o nosso pescador! Olha, já tem dois cubanéis. E aí vem! Estou acertando, vai fazer algo mais tarde. Vai estar! Olha, já tem dois cubanéis. Aí, já tem dois cubanéis. Aí, já tem um cabelo. Tem um cabelo do cabelo. Vamos levar na roda aí por isso! Dança, faça do chá! Representando o pessoal Vamos para o povo das mulheres Começando a ser puxada Enquanto isso, vamos a igualdade que caça contra as guerras do mundo Os guerreros de cara em Estou superado para a nova dança Estou superado para o novo apoio da vida Para o homem, para o seu marido Mas os guerreiros que eram ali, estão aqui, né, geralmente, mas os guerreiros, muitos, né? Ainda vamos fazer, vamos ensinar agora, a sensação, a sensação. Olha, aí vem, vamos fazer aí, a sensação, a chave, a chave, a chave. Aí, vamos fazer agora a inspiração. A sensação, enquanto, enquanto o homem, vai fazer a sua inspiração. Ele que vai ser nos uma guerreira. Aí vem, enquanto o homem, se preparando para fazer a sensação. Aí está, senhoras e senhores. O meu nome, atenção, a busca, a solução. A loja de direito. Aí está, senhoras e senhores de presente. A canção da sensação. É o outro homem. Aquele homem, o outro. Será que ele vai conseguir ir? Olha o chave do outro. Ele lá está todo para cima daquela outra. Será que esse homem não vai conquistar essa areia? Ela está resistindo. 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 Agora aparece lá. O outro homem é assim. Ela está do outro. E a guerreira é nada. E a guerreira é nada de saber para o outro. E ele não consegue. Será que esse ponto hoje não vai conseguir nada? Vem. Aí. Parece que é nada. O outro homem chegou. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Atenção. 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 Parece que essa banda está difícil. O outro hoje está agora. Vai chegar ao chave. Parece que é nada. Parece que é nada. Parece que é nada. O outro que acontece. É saca. É saca. É difícil. É. É mais Nice. Nomem tillinho. Aqui. Aí. Aqui. Não seelou cinema pra ela. Atenção, vamos lá. genocide, ela vamos lá. Nela. Aí. Receita aqui execute. Soldillovo. Receita パal A besta menina, com o relaxante, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Terceiro, aço, 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 ele vai lá, ele vai lá. Ele que quis imaginar o meu chorar, ele vai lá no meu final. Ah, o rei. Reposiu. Em cima do nosso drive-away, a inseração do outro homem, fazendo a inseração ascensão. E aqui são senhoras e senhores presentes. A descenda estará na luta aqui, pra cá, pra cá, só no fim. Mas fica melhor. Ali, a dação. Enquanto isso galera, se prepara com uma luta de alegria. Aí vem! 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 Representando a sala da Amazônia. Aí vem! Vamos preparar aqui o seu presidente. Aí vem! 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 Uma gásca de uma alça picada. Uma gásca de uma alça picada. Vem! 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 Olha quem suja o meu na faixa. Vem! 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 Que vem! Vem! A Céu! Vem! Que vem! 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 Aí veja aí, olha a nossa garça, é, vai ver! Olha a nossa querida, Ilha Reina! Vai lá, vai lá pra você, Ilha Reina! Aí veja aí! É a Carparilho! É isso aí, gente! É o que vem do mundo, nossa pecada! A Ilha Reina! Vai lá, Ilha Reina! Vai lá, vai lá pra você, Ilha Reina! Aí está! Agora ela vai fazer a sua introdução! É? Aí está! Pessoal aí enjeitando a patacinha, vai sair de abuela! É? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Aí está! É! 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 vencer a cadeira, parceiro, associação, dançando, 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 dançando! Aí está, associação, e aí ela! Ela é associação, e aí está, associação, e aí ela! Muito linda! A Catarina é bem! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vamos lá, Catarina! Brilhante! A gente está saindo da velha, descendo! Cochou dentro do seu cabelo! Essa é a criança mais! É! E aí É! Essa é uma sonhinha Música 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 Das é o Novo Casino Nacional de Apocalipse! E quem está representando a população, é a nossa linda linda da Bahia, que eu peço do coração e do coração. É essa, aí está, aí está a nossa linda velha. Enquanto isso, os índios, os guerreiros de Carabaís, já estão quase no brilho. E as guerreiras, quando eu puxo também, estão prestando a atenção lá. Olha! Olha, essa foi a apresentação para a saída velha. E aí, aí está-se, mais uma alegoria, agora representando ele. Vamos lá, vamos lá! Mais uma alegoria, a gente está chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Mais uma alegoria, mais uma alegoria. Mais uma alegoria, mais uma alegoria. É a cultura da Amazônia. É a cultura, né? É uma cultura muito conhecida em nossa região. Como não sabe, é a cultura, né? É um dos países mais salvosos da Amazônia. Então, gostamos da apresentação aí. Cultura é! A gente está acompanhada aqui em cultura, a gente está lá pela caça, né? E aqui, senhoras e senhores, vejam, aí está o Marcinho do Maré. Chegando de Marcinho, a papelada aí do nosso investigador. Está aí, ali, do lado, da papelada. É! E aqui, senhoras e senhores. Vamos lá, para ele não seguirá. A rainha do componente. Alô de bebê. Atenção, senhoras e senhores. Aí está! Alô de bebê. Alô de bebê. Alô. Alô de você! Do positional da região do componente. Olheき Mano! Dつa em Key Mano. Alô de Betuve. O que você acha 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 Essa é a vitória que está representando aí uma cadeira da primeirinha. É a vitória que veio aí juntamente com a alegoria de esse mundo da época. Representando a nossa cadeira da primeirinha. É a vitória que veio a aplausa da galera. Por isso, a estação de vocês presentes. Essas são as crianças lá na Escola Babilônia. E esse cara que está vendo aí. Que está fazendo essa apresentação aqui para todos os presentes. Que está fazendo essa apresentação. Prazer a sua dança. Que está fazendo essa apresentação. Que está fazendo essa apresentação. É isso! É a grande amor que esteve seque Brincadeza, minha dor de mar Seu caralho é arte de amar É a cura que tem que nascer É a defesa mais liberta, minha dor de rocha A nossa rainha de companhia A segunda hora, o Alonso, do final O Alonso, do final É essa Тinês FM Com você dinheiro, a CMG É a festa do Fábio O prêmio está que perdeu! E vem. Olha o depoinho Botha Medicina de ela. Aqui! Olha a Lilian em Garcia! Olha a Lilian em Garcia! 10 minutos est stylist Rancho für provisionista. Olha! Aqui, ali! Essa é a nossa Id campo. Maricom Dimitris é da Roman. E agora vamos dar continuidade para a nossa perseguição. Vem a sua, o destaque daí, vamos ver o brilho. Senhoras e senhores, aí vem, que vem aleitando a floresta da basura. O que você acha, o que você acha que está ali, esse mundo está ali, mas o que você acha que está ali, o que você acha que está ali, que você acha que está ali, tem a sua própria vida, a sua família está ali. Amém! Amém! Senhoras e senhores do nosso Padre! Ele que veio no nome de uma alça pitada O Senhor! O Negris! Chama! Ele! O de sua dança! Muito bem do Senhor! O meu Deus! O nosso Padre! O meu Deus! O meu Deus! O meu Deus! Que o evangelho para aolar a Bagou aí! O meu Deus é o só finir, o seu poderoso! Por que? Vemくı? E vamos ao senhor! E dança, O nosso prazer, aí está, o PCP, o lugar que eu quero, o lugar que eu quero, o lugar que eu quero, o marco de barquinha. O meu nome é o Brasil, 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 o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Brasil, o Brasil, o Brasil. Isso! Oi! O chão do futebol vai ser como passou da cena A gente vai te dar um negócio do chão aqui O nosso chão aqui é O meu chão no Belinho O meu chão no Belinho E eles os filhos do Belinho agora vão dançar Atenção pessoal, Atenção! Agora vamos começar o seu imperial Onde o mundo vai dançar Atenção Vamos parar agora O seu imperial Onde o mundo vai dançar Levanta os guerreiros Levanta os guerreiros A gente vai voltar Vamos dançar Vamos dançar Vamos parar para o nosso momento O seu imperial Onde o mundo vai dançar Onde todo mundo irá se divertir Onde todo mundo irá brigar Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Todo mundo vai dançar Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Jesus Imposição! Vamos lá! Todo mundo! Vamos lá! Vamos lá! O destaque é só de a gente chegar aí E o finalzinho da apresentação do vermelho Bora aí! Bora! Olha lá, pega as corteiras para trás do destaque aí Isso! Cadê? Cadê as costeiras do destaque? Cadê as costeiras lá? O aluno está a gente chegar aqui para todo mundo começar Todo mundo brincar como criança O importante é que todas as crianças estão se divertindo e compreendendo Essa é uma iniciativa do lado de escola Flávio Antônio Para as senhoras e senhores presentes A apresentação é um vídeo, mas muito bonito as crianças O lado de escola Flávio Antônio Estão saindo, nossa página continua no centro É, parceiro, nossa página Estão ele, nossa Kuxála E a nossa Kuxála também E todos os filhos que estão no centro Não é? 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 Se o meu professor arrumar, arrumar Jogens felizes, o que você quer dizer Se a questão não pode chamar A gente nos contou no ar Olá, olá! E aqui está! Vamos preparar a minha senha de vida! Olá, olá! Vamos lá para a minha senha! Beleza! Olha! Olha só os Guerreiros do Número 2! Esses são os Guerreiros que amarem E as Guerreiras do Número 2 Dando a sua luz na moda! E já está sendo impedido A galera que vem em branca Essa galera aqui aplaudir Essa galera está sempre prestigiando As crianças de manhã Essa é a apresentação Por que eu também venho? Vai ver! E a galera já está deixando Aqui em Alçarela É isso aí, gente! Vem ter uma palha de um grande aplauso Para as filhas do Número 2! É isso aí, gente! Essa foi a minha apresentação Espero que todos tenham gostado Muito obrigado! É! E já já vai ter muito mais surpresa para vocês Muito obrigado! É! 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 É!